Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti Há alguma razão para o Miguel te querer entalar? Bem, eu só vejo um tiro... Ciúmes Ciúmes? Uhum Ciúmes de quem? De qui? Peraí... Estás-me a querer dizer que o Miguel afinal é que é gay? Não, não, não... Eu não estou a falar de ciúmes pessoais, estou a falar de ciúmes profissionais Em relação à nossa conversa, não me preocupes, fica entre nós Vou ter de puxar as orelhas ao Miguel Não, 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 Chagos, por favor, eu peço-lhe que não o faça, por favor Apesar de o Miguel me ter feito isto, eu continuo a ser amigo dele, mesmo Sabes o que é que eu percebo em ti? É essa a tua lealdade Tu vais longe, pá Mas o que é que te disseste, Paulo? Que nós íamos casar Casar? Ah, Marta, desculpa, 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 eu não sei como deu, foi como se viu naquela altura Desculpa, desculpa mesmo Também não fizeste a coisa, por menos, não é? Há logo casar Marta, eu peço-te imensa desculpa Então vá, meu querido namorado, vou dizer adeus, até à próxima Agora temos que treinar, nós à frente dos Jacos somos namorados e vamos ter que nos beijar Está bem Mas foi assim tão mau? Não, não foi mau, mas... Ah, bom, pronto Então, adeus Eu não te posso contar o que se passa na terapia, mas o que te posso dizer é que o André não está a gerir bem esta história do Fernando Sim, estamos todos muito abalados, é natural Eu acho que tu deves vigiá-lo Ele disse-te alguma coisa que te alarmou, não foi? Ok, tu vais-me desculpar, mas eu não posso mesmo falar sobre a terapia, eu nem sequer devia estar a ter esta conversa Eu só estou a dizer isto porque és tu, porque gosto muito de ti O que eu precisava que tu entendesses é que o André não pode estar sozinho Mas que palhaçada é esta? Tu achas que alguém vai acreditar nisso? Tu não gostas de mulheres, tu não vais conseguir disfarçar Mas fica descansado Fica descansado que eu vou mostrar a toda a gente quem é que tu és Ai, ai, e como é que tu tencionas fazer isso? Diz-me Diz-me, Miguel Peraí, não me digas que queres ir outra vez para a cama comigo, é isso? Sabes, eu começo mesmo a achar que é isso que tu queres Vai-te ler-se outra vez Oh, afasta-te, hein? Tu não me tocas Aquele gajo que eu agarrei no shopping com a navalha parecia mesmo determinado em atacar o Doutor Fernando Se eu não tivesse chegado a tempo Pois, mas chegaste-te lá Chegaste-me Nós temos 80% das ações, um ano que tem vindo Pois, mas isso vai mudar Desculpa É escusar de continuarmos com esta charada, não é, Fernando? Nós já não somos um casal Portanto, está na hora de nos divorciarmos e de partilharmos os bens Fernando, tu queres ir-te tanto quanto eu Eu não quero mais nada contigo, deixa-me Tu não sabes do que estás a deitar fora E vais-te arrepender Estão os dois maricas ali na mesa? Pois, olha, é assim que a humanidade se estraga Isto cá para mim, há coisas que não funcionam É homem com homem e mulher com mulher Não sei que um gajo esteja no meio das duas É que há dos meus Que tal? Tchau! 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 Por que é que a vida não me deixa Cair nas garras da inveja